E meia em ponto A gente informa tudo Aqui é jogo único Porque Maia diminui Segue 2 a 1 para o Furacão em cima do Tocantinópolis Aqui zero aspa Escarpa para o Danilo Danilo para o Veiga São as equipes que passam de dois gols Feitos de média Por João Souza E no Palmeiras nem se fala O trabalho que o Fabio Ferreira faz Com essa capacidade Danilo, a prata da casa Para o Veiga Danilo Ele ameaçou o partido Veiga levanta a cabeça Toca curto Dá para o Danilo Vai daí Bate para o gol Com desvio Em cima do São Paulo Aqui zero a zero no Maracanã Lázaro Tu Flamengo com uma boa oportunidade Com a Rascaeta Danilo Veio penteando Pedalando para cima Isso pareceu para o assistente do Abel Ferreira João Gomes Nada de gol Bola na trave Duas chances para o Palmeiras Três passe Daí é o Danilo De novo com o Danilo Desce o garoto para o ataque De prata da casa para a prata da casa Bola escapulhou Ele controlou Totten Luizla partiu Pediu a Rascaeta Que drible Invade o área Danilo Tira dele Cruzando pouco espaço Cruzou Atenção Bole ajeitou Danilo Espalma O Paulo funcionou algumas vezes Também contra o Palmeiras Na primeira etapa Domingo conseguiu Piqueires Ele atravessou Da lateral esquerda Na diagonal Está no ataque Esse é Dudu Levanta a cabeça O 1.br Faça parte Do Nação Aprecio Só um apreciador Nunca não deu para o Gabriel Ele reclama de falta Aqui atrás ainda O Arrascaeta Saiu em arremesso Para o Flamengo Vitória do Fortaleza Em cima do Vitória 3x0 Acabou lá Aqui vem o Rony Aqui Ele pôs a mão na boca Ali viu Marinho não cruza O Souza Com o William Arão Ainda no primeiro tempo Que é espetáculo E com o lateral direito O atacante do Palmeiras Dando o combate A gente tem dito O Palmeiras Tentou equilibrar o jogo No segundo tempo Chegou até O Palmeiras Opalmeiras E o Tentou